Todos os benefícios da esteira além desse ritmo do ambiente controlado você pode ajustar a inclinação da esteira para você simular um pouquinho mais a questão do desequilíbrio você coloca ali no mínimo um grau de inclinação para justamente a esteira te joga um pouquinho para trás e você tem que projetar o seu corpo um pouquinho para frente para simular um pouquinho mais a rua assim você acaba tirando um pouco a diferença dessa questão de correr na rua correr na esteira né do desequilíbrio do seu corpo de você estar na esteira correndo um pouco mais equilibrado do desequilíbrio do desequilíbrio